Você é mesmo uma cigana bonita Mochileira, deite comigo essa noite Conte alguma boa velha história De umas noites de mágica em Machu Picchu E uns dias dourados na Califórnia Um canto se foi, mas você diz acreditar No bem e na revolução, no amor, no pé, na estrada, no zen Sua vida é um trem do embora Trens, estradas, cidades Que a mim já não empolgam meu bem A minha alma adoece No Rio, no Nepal, o meu mal Nenhuma certeza Teu mal, a certeza total Dance mochileira Que eu toco a guitarra Dance mochileira E aquece a minha alma Mochileira Mochileira, deite comigo essa noite Conte alguma boa velha história De umas noites de mágica em Machu Picchu E os dias dourados na Califórnia Dance mochileira Que eu toco a guitarra Que eu toco a guitarra Um dance mochileira E aquece a minha alma Você tem o dom De viver em qualquer lugar Mesmo quando o medo vem E uma noite em Cusco é tão fria Mas o frio, ele é fácil de espantar Porque os deuses sabem que a estrada Ainda é uma farra e depois O trovão não assusta Alguém com essa marra de ser O tipo de cigarra que Canta na chuva Dance mochileira Que eu toco a guitarra Dance mochileira E aquece a minha alma Mochileira, deite comigo essa noite Conte alguma boa velha história De umas noites de mágica em Machu Picchu E os dias dourados na Califórnia Dance mochileira Dance mochileira Que eu toco a guitarra Dance mochileira E aquece a minha alma A pipeção A pipeção A pipeção Students